Vamos inaugurar hoje a 8ª Exposição de Presépios das Gueiras, num espaço que consideramos o espaço mais nobre da nossa freguesia. Quando temos a oportunidade de fazer uma exposição num edifício que foi concluído no ano de 1569, como poderão imaginar, vão ter uma surpresa. Muitas pessoas, mesmo aqui da freguesia, não conhecem o espaço. Já tivemos este feedback com os artesãos que vinham colocar os seus presépios, que ficaram maravilhados. Já tivemos pessoas sentadas e deitadas no chão a tirar fotografias nos tetos, portanto, penso que vão gostar. Quero agradecer a todos os artistas que aqui estão representados, que são 100, e que merecem, de facto, da nossa parte, um reconhecimento público sem limites, porque sem eles não era possível estarmos aqui a organizar esta exposição. Quero deixar aqui também uma palavra para as empresas que ainda se mantêm aqui, onde nós estamos a fazer a exposição, em especial às Águas do Oeste, porque tem sido de uma abertura, de uma disponibilidade e de uma complicidade com esta exposição, que nos interessa reconhecer. Estão ainda aqui 6 empresas que ainda não passaram para o Parque Tecnológico, e vocês vão verificar depois, no decorrer da vossa visita, que foi importante essa passividade, entre aspas, para que tudo isto acontecesse e tivesse feito. Não quero deixar também de dar aqui uma palavra a todos os trabalhadores, desde o município à junta, que connosco ajudaram a montar a exposição. E também uma palavra para os voluntários, porque é uma prova de que efetivamente, com voluntariado e com vontade, desde que haja a liderança, conseguimos fazer muitas coisas, mesmo sem dinheiro. Quero aqui deixar-vos também um desafio. Um desafio próprio de uma iniciativa que começou há 8 anos, e que parecia, inicialmente, um evento esdrúxulo, na medida em que estava agarrado ao Vila Natal, parecia que era apenas uma extensãozinha do Vila Natal. Não era isso, não é isso, e esperamos que cada vez mais seja uma coisa ainda diferente. E que o Vila Natal seja o Vila Natal do Conselho de Óbidos, e não apenas da Vila de Óbidos. A estratégia seguida, pelo atual Executivo, mas também pelos Executivos de Junta de Freguesia, é precisamente criar dinâmicas turísticas, de devolver a vida, ou dar ainda mais vida, às nossas vilas e aldeias, a partir das pessoas que vêm até Óbidos. E de podermos evidenciar, com estas oportunidades, aquilo que é o património que nos orgulha a todos. Seja ele o património edificado, seja ele o património imaterial, sejam as pessoas, as memórias, as tradições, as lendas, tudo isso é aquilo que hoje os nossos turistas mais procuram. E portanto, se sabemos que temos este património, e se sabemos que as tendências são estas, nós temos uma responsabilidade. E nós, eu digo nós, não é apenas o Executivo. É o Executivo e toda a comunidade, e esse exercício já começou na Vila das Gueiras, muito por ação dos Executivos de Junta de Freguesia, mas também dos jovens voluntários das Gueiras, em que nos começaram a ajudar a fazer um certo mapeamento do território, percebendo o que é que temos nesse dito património. E, na verdade, o que é que nós queremos fazer com esse património? Não é apenas ter uma visão nostálgica, uma visão romântica do passado, ou do sentimento que podemos facultar a outras pessoas. Mas é a partir disso, criar novos produtos, inovantes, a criatividade está associada em todas as dimensões da economia, sejam elas as mais clássicas, ou as mais contemporâneas. É preciso, por isso, olhar para esse património, para esse património material e imaterial, para as memórias, para as pessoas, e perceber que oportunidades temos para criar novos produtos, uma nova economia, de resposta, de base local, a uma economia de base global, porque, na verdade, nós só vamos conseguir vencer ainda mais do ponto de vista económico, se soubermos aproveitar aquilo que são características únicas e ímpares do nosso território. E isso tem que começar não apenas com a estratégia do município, ou com a estratégia do município e de uma junta de freguesia, mas tem que ser uma estratégia coletiva. coletiva. E aí Abertura